Música Cueta News Suculenta com a neve Pra matar Olha pro Sabaná, Sabaná, Sabaná Mulha bata vir com gravidez Olha pro Sabaná, Sabaná, Sabaná Mulha bata vir com gravidez Mulha bata vir com gravidez Vem O ULIA BATA FI COM GRAVIDÊS O ULIA BATA FI COM GRAVIDÊS O ULIA BATA FI COM GRAVIDÊS DJ, eu te bata puro Na te que ligar, te, 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 te pear E aí vão conseguir copiar MIRMÃ, PA MATAR Se alegre, se vai para matar Ras tira pras entra la base Venhe la base, venhe la base, venhe la base Tira la base, venhe la base, venhe la base, la base Tam da cobalhou a la base, vai la base, vai la base, vai la base Veer con GRAVIDÊS O ULIA BATA FI COM GRAVIDÊS Olha pra sabalar, sabalar, sabalar 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 Olha pra 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 sabalar, sabalar, sabalar Olha pra 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 sabalar, sabalar Obrigado.